Pessoal, vim fazer uma atualização do desafio e como está indo o meu desafio até então, que não é bem um desafio, eu diria, né? Desafio é uma palavra meio, ah, eu duvido que você faça alguma coisa, você não vai conseguir fazer isso e acho que com um pouquinho de boa vontade todos nós vamos conseguir, que eu estou 100 dias estudando russo e esse é o 11º dia, passou rápido até então. Sei que ainda tem muita coisa até aí, até continuar, mas passou rápido até aqui. E eu queria saber de você também como está indo o seu desafio, como está a progressão. Então você pode deixar aí nos comentários, vamos nos acompanhar através dos comentários. E para você que ainda não se convenceu a ir a fazer o desafio, comece agora, comece e você pode fazer em 90 dias ou, sei lá, terminar uns 10 dias mais tarde. Não lembro exatamente, eu não lembro exatamente quando começou no YouTube, foi semana passada, mas eu não lembro o dia especificamente. Eu estou contando com aqueles dias do Duolíngua. E lembrando que você pode estudar qualquer idioma, né? Qualquer idioma que seja, teve um cara que foi nos comentários e falou, ah, eu vou estudar linguagem de programação. Não, não adianta nada. É outro canal do YouTube, outro assunto. Aqui é idiomas e línguas, né? Línguas faladas e tal, né? De programação. Então você pode estudar inglês, que é o principal aí, que a maior parte das pessoas quer aprender ou melhorar. E o que eu recomendo é que se você já terminou o Duolínguo, se você está no Duolínguo, no seu idioma, seja inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, qualquer que seja ele, você pode utilizar o próprio reloginho, o próprio contador do Duolínguo para ver o seu progresso. E se você já terminou o Duolínguo, se você não terminou, termine. Mas se você já terminou, você pode utilizar um diário. Então você vai colocar lá, dia 1, fiz tal e tal coisa. Dia 2, fiz tal e tal coisa. Dia 3, fiz tal e tal coisa. Uma pequena anotação para você ver aí como você está indo. Eu fiquei muito orgulhoso que teve um rapaz, o Davi, ou o David Thomas, que ele me mandou pelo Facebook. Você pode entrar lá no meu Facebook, Paulo Nidekia. E ele postou lá, como ele está indo, ele já estava no dia 7 quando ele postou. Então ele postou lá o diário, como ele está indo. Então, olha, parabéns você e para os outros também. É muito legal isso, fazer conjuntamente, que a gente pode aí se motivar mutuamente. E eu estava... Eu peguei o meu caderninho aqui e eu comecei a tentar escrever em russo, né? Eu estou me sentindo aí me alfabetizando novamente no alfabeto cirílico. Que ainda tem uma forma aí de bastão, uma forma no próprio teclado e outra forma também na própria... na forma escrita. Mas, enfim, aos poucos eu vou aprendendo. Eu já estou muito feliz que eu consigo entender alguma coisinha. Eu vejo a pessoa falar, tipo, hello na internet. Já no alfabeto deles eu já consigo entender. Hello, how are you? Eu estou estudando inglês para o russo. Então já é uma dica aí. Depois, se você quiser estudar, você já trabalha os dois idiomas. Tem gente que está estudando francês e eu recomendo aos meus alunos, se você já fala bem inglês, você estudar o francês através do inglês. Por que não? O próprio Duolingo te permite isso. Então eu queria saber como você está indo no desafio. E se você ainda não está no desafio, se você ainda não está aí nessa nossa... Não é uma maratona, né? Mas é uma corrida aí de... Não é uma coisa contra o tempo, mas é uma coisa que a gente pode se comprometer e fazer realmente aprender muita coisa. Você pode formar as bases do inglês, ou se você já sabe inglês, você seguramente pode levar o seu inglês para o próximo patamar. E tem gente que não leva a sério, que não quer... Tem gente que chega para mim e eu falo, que quer melhorar o inglês, está interessado em aulas. E eu até falo, olha, além das aulas, você pode fazer tal e tal coisa. O desafio, vê o meu vídeo no YouTube e a pessoa fala, ah, whatever. E é muito ruim, né? Porque a pessoa não está comprometida. Então, e cá entre nós? É uma certa cara de pau. Porque você pode estudar cinco minutinhos por dia. Quem é que não tem cinco minutinhos aí para estudar? O próprio Duolingo te permite isso. Eu estava escutando hoje, até recomendo aí quem curte música, música assim, tipo Simply Red, Simple Red. Eu estava escutando um novo álbum dele, que já é em inglês. Então aí você já pode estar em contato com o inglês, seja rádio, cinema, etc. Para quem precisa de algum estímulo, algumas dicas, eu recomendo o meu vídeo Como Aprender Inglês Sozinho. E lá eu dou uma série de dicas e coisas que você pode fazer, aplicativos, filmes e, enfim, músicas. Eu dou uma série de dicas aí que você pode melhorar o seu... Tipo uma listinha de coisas para fazer, sabe? Uma rotina. Então você pode ver esse meu vídeo também, principalmente se você já terminou o Duolingo. Eu falo que a prioridade é terminar o Duolingo. Está lá, é gratuito e tal. Antigamente, você não tinha esses recursos. Agora, quando o Duolingo facilitou muito a vida, eu diria até, eu ousaria dizer, que quase já não tem mais desculpas aí para a pessoa não aprender o inglês, ou o idioma que ela queira. Tá bom? Queria saber se essa for... Quero saber como está indo o seu desafio. Deixe aí nos comentários. E se é a sua primeira vez aqui, gostaria muito que você se inscrevesse no canal para acompanhar aí os meus vídeos. Você pode ver os meus outros vídeos também. E se você já é inscrito, clique aí na parte da engrenagem ou no sininho do YouTube para receber todas as notificações. Dê um like também, compartilhe, que assim você faz com que o vídeo chegue a outras pessoas e mais pessoas podem chegar aí com essa informação. Quando você aperta o like ou você compartilha, mais pessoas veem o vídeo. O YouTube, ele fala, esse vídeo está legal. Então faça isso aí, por favor. Bem, muito obrigado por ter assistido. Meu nome é Paulo Rideck. E até a próxima. A próxima em breve, eu acho. Não sei se eu vou fazer de 10 em 10 dias, mas daqui a pouco eu vou ter que atualizar isso aí. Bem, meu nome é Paulo Rideck. E até a próxima.